E esses caminhos aqui é tu que abre ali para facilitar o acesso na mata? É uma mata praticamente de babassu, né? Olha só o tanto de babassu aqui no chão, coco babassu. Olha, você que conhece. Muito coco babassu. Aí chegamos aqui numa área de escampada, que é onde a galera faz ainda o seu cultivo natural de sobrevivência, que é plantio de arroz. Mandioca, que ele chama de macaxeira. Maranhão chama de macaxeira, mandioca, aquelas que a gente consome, que é o aipim em alguns lugares aí. Olha como está bonito o arroz. Essa parte aqui não está mais aí o arroz. Está aqui, não está lá agora um dia? Agora eu vou falar para vocês, dá um trabalho, viu? Para quem faz cultivo aqui de arroz, mandioca, tem todo um processo de capina, né? Como vocês podem estar vendo aí na roça, a quantidade de palmeiras, iniciante de babassu. Então assim, requer um trabalho dobrado. Maravilhoso isso aqui. Isso aqui, galera, era a minha infância. Na minha infância a gente mexia com isso aqui. Aí aqui já tem a... Aqui já é o pessoal quando faz a roça, a roça aí, o arroz. Isso aqui a gente chama de rancho. Aqui é onde vai ser colocada a produtividade da colheta da roça. O cara está do paiol. É. Aqui tem a merenda. Aí, meu sobrinho e meu irmão aí, ó. Aí já tem a farinha. A merenda é a farinha a gente põe. Olha a farinha de maranhenses, come aí, Elias. É igual o maranhense, vai. Olha aí, ó. Nem cai no chão. É porque... Maravilhoso. Isso aqui a gente vem trabalhar, sai de cara, eu tomo um cafézinho. Aí quando eu almoçar, quando eu almoçar meio diante, eu almoço a farinha, beber uma água gostosa e feia. Foi doce plantio, né? É. É, Elias, essa é a macaxeira mesmo, né? Que eu falei que macaxeira, não sei se é. Não, é não. Mandioca mesmo. Daí é mandioca. Ah, então é mandioca brava. Mandioca mano-se prego. Mandioca brava é a que faz a... É a que faz a farinha de pulba. Não tem produto nela, não, ó. A farinha de pulba que faz parte da cultura nossa maranhense aqui. Pois é, galera. Esse arroz aqui, ó. Esse arroz aqui faz parte daquela mesma criação de peixe lá, ó. Olha só, esse arroz aqui. Olha só, tem um estágio aqui de um, ó. Que já está bem menor. Esse aqui já está no estágio mais avançado. Inclusive o milho, ó. Já tem alguma área. Eu estou aqui, ó. Tem aqui com o papagaio. Ah, esse faz parte da natureza. Os bichos vêm aqui e consomem. E o jeito que já fizeram aí, ó. Invadiram minha terra e nós vamos comer. É normal. Olha só que arroz que está bonito, cara. Show de bola. Então, rapaziada. Você aí que está vendo aí esse vídeo aí no meu canal pela primeira vez. Curte esse tipo de conteúdo da natureza. Estou fazendo isso aqui com um carinho maravilhoso. Porque isso aqui faz parte realmente da minha vida. Da minha infância. Então, deixa o like aí. Compartilha. Vamos divulgar aí. Vamos fazer esse canal crescer aí. Beleza? Me ajuda aí. Porque é só divulgando meu trabalho que você está me incentivando a estar produzindo mais vídeo. Mais conteúdo. Como eu já tinha falado anteriormente. Diferenciado. Porque meus vídeos, ele é do dia a dia. Então, eu estou de férias aqui agora. Aproveitar para gravar uns vídeos aí da minha infância. Então, segue aí. Chama. Beleza? Então, deixa aí seu like. Compartilha. E vai divulgando aí. Vai deixando comentário. Porque tudo isso aí, o YouTube vai saber que vocês estão compartilhando, divulgando e deixando like. Eu vou estar tendo relevância na plataforma. Beleza? Então, conto com vocês. Tamo junto. É isso aí. Valeu, galera.